Maria Prestes, viúva do líder comunista Luiz Carlos Prestes, faleceu na última sexta-feira no Rio, vítima de complicações da Covid-19 aos 92 anos. O velório que aconteceu neste domingo foi aberto ao público. E foi aqui no Palácio Tiradentes que amigos e familiares prestaram as últimas homenagens a Maria Prestes, que deixa sete filhos, 25 netos e 23 bisnetos. E foi sob o canto do hino A Internacional e entre aplausos que o corpo de Maria Prestes foi velado na antiga sede da Alerje. Uma homenagem proposta por parlamentares com o apoio do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres do Rio de Janeiro. Maria estava presente em todas as lutas, foram 92 anos desde a juventude de luta intensa, ela era muito intensa. Nos últimos 11 anos nós fizemos projetos e trabalhos em parceria com Maria, com o Cedinho, com o Conselho Estadual de Direito da Mulher. Agradece profundamente a Maria Prestes todos esses ensinamentos, todas essas... Ela está nos deixando um legado de uma força de uma mulher que nos inspira. Muitas vezes foi lembrada como uma grande companheira, Luiz Carlos Prestes, um homem público de grande significado para a vida brasileira no século passado. Isso é justo, é bom que ela seja lembrada assim também. Entretanto, é bom que se lembre que ela tinha luz própria, não é? Ela era uma das mais importantes figuras do movimento comunista no Brasil, né? Desde jovem, saiu do seu Recife em Natal para São Paulo, já fugindo do arbítrio, cumpriu missões muito importantes na organização do movimento de organização dos trabalhadores e se tornou uma referência não só nas lutas por emancipação do povo trabalhador, mas também nas lutas pela emancipação das mulheres. Maria atuou muito fortemente também nessa pauta. A gente hoje, né, está em volta de uma homenagem em torno de uma grande guerreira, uma grande militante, uma combativa lutadora das melhores causas do povo trabalhador, emancipação das mulheres, enfim. E é muito bonito que ela seja velada aqui na Assembleia Legislativa, não é? Que é uma casa de representação popular e que, portanto, deve expressar, sobretudo, o seu reconhecimento, as principais figuras que lutaram, representaram, enfim, dedicaram suas vidas à emancipação do povo. As netas da militante vestiam uma camiseta escrito Lute como Maria Prestes. A filha, Mariana Ribeiro, falou sobre o legado deixado pela mãe e relembrou da luta da militante que precisou deixar o Brasil na época da ditadura militar. A vida dela foi uma vida totalmente de luta. Ela passou por duas ditaduras, viveu na clandestinidade durante muitos anos, viveu no exílio durante muitos anos. Muitas e muitas dificuldades que a gente vai enfrentando na vida, a minha referência sempre foi ela. Porque eu pensava assim, isso que eu estou passando é fichinha perante tudo que ela teve, que encarar. Durante a ditadura, ter que fugir com nove filhos, se esconder com nove filhos, fugir da polícia com nove filhos e ser a esposa do número um da lista de perseguidos políticos durante a ditadura militar no Brasil. Marinete da Silva, mãe de Marielle Franco, fez questão de se despedir de Maria Prestes e falou sobre a importância de mulheres como ela na história política do país. A dona Maria tem sido uma referência para o país. A dona Maria tem uma mulher, uma lutadora, que venceu vários obstáculos na vida e está hoje, por exemplo, fazendo essa homenagem a ela. É tudo que eu precisava, porque foi assim que ela fez com a minha filha, foi assim que ela fez comigo. E é mais um dia de tristeza, de luta para o Brasil inteiro, porque tudo que a dona Maria representa é a luta de cada um de nós. O corpo de Maria Prestes foi cremado no Memorial do Carmo, na zona portuária do Rio. O povo brasileiro perde uma mulher muito humilde, muito simples, que, nascida no sertão pernambucano, conheceu a seca, a miséria, a fome, sempre altiva, sempre enfrentando todas as dificuldades que a vida lhe impôs por esse caminho escolhido de lutar pelo socialismo, pela igualdade, pela democracia. Mas o legado é esse, o legado é de luta, de coragem, de altivez.